E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje vamos falar sobre isso aqui, esse símbolo aqui, CBF, e esse senhor aqui, a vergonha representando a CBF. Esse aqui é o CNEME, já foi bastante complicado a vida inteira apitando e hoje está aí defendendo essa coisa vergonhosa no Brasil e no mundo. Mas antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente e vamos ao vídeo, vamos ver o que esse elemento aí falou dessa vez. Bem, então vamos lá começar o papo de arbitragem na sua 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E já começamos com um jogo importante da Série A, onde houveram duas situações de área penal e nós vamos aqui primeiramente escutar os áudios, pra depois fazer os comentários pertinentes de uma maneira bem didática de cada ação, tá bom? Então vamos lá, vamos escutar os áudios. Jair, tudo ok, tá Jair? Aguarde, 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 aquela 4, 4, baixa. Pra mim tem um pênalti aí, tá bom? Ok, a bola tá aí, aguarde, tá Jair, acho que tá não possível pênalti, jogador no chão. Tem alguma questão, para o momento do contato. Impossível impedimento antes, mas pra mim é legal, sabe? Só cheio aí tem isso. A PP. Aguarde, Jair. Jogador tá no chão ainda. Ok, perfeito. Bota 16, 50. Aí, tava dentro do campo, bota só a PP. Jair, Jair, recomendo revisão pra possível penal, ok? Recomendo revisão pra possível penal. Só cheio pra PP, tá? Atenção antes. Ele esquece a bola, só vai de jogador, com braço temerário, tá? Pênalti, cartão amarelo, ok? Ok. Identidade. Identidade, Jair. Pode deixar que eu... Então, Zé, em vão. Vem também. A gente vê o Jean Pierre aqui a uma distância muito longa da ação. Espera-se que pra ações profundas à área de meta, o árbitro tenha uma aproximação maior pra ele poder ver detalhes. Quando a gente toma uma distância tão grande como essa, tendo inclusive um jogador à frente dele, ó, que pode bloquear o ângulo de visão, né? Se torna bastante difícil ele poder analisar esse jogo, essa jogada no tempo real. Por isso que, no final das contas, teve que haver uma revisão, né? Dessa ação, tá? Nós vemos que o jogador, o defensor da equipe do Atlético Paranaense, ele abandona a disputa pela bola, né? Ele abandona, a bola tá aqui e ele tenta bloquear a ação do atacante do Palmeiras e ele vai totalmente, diretamente no corpo, abandonando a disputa pela bola, tá? Então, nós, a partir desse momento, nós devemos avaliar o quê? Esse tipo de contato. Se é um contato normal de jogo, se é um contato faltoso, se eventualmente pode se tornar, inclusive, uma conduta violenta, porque está, a ação desse defensor está desassociada, a partir de agora, da disputa que ele teria pela bola, né? E vamos ver. No detalhe... Se puder parar, se puder parar pra mim? Então, como está desassociada, a regra é muito clara em relação a isso, tá? A regra quando diz que não estando o cotovelo, o braço associado junto a uma disputa de bola, estando indo de encontro ao adversário diretamente no rosto ou na cabeça do adversário, passa-se a se poder interpretar como uma ação de conduta violenta, né? E como não seria uma conduta violenta? Se esse braço não tivesse força suficiente. Mas nós vemos, sim, que o jogador do Atlético Paranaense põe com o cotovelo o braço flexionado, ele joga realmente um movimento adicional, né? Contra a cabeça do atacante do Palmeiras e, para nós, deveria, sim, ter sido considerada essa ação como um cartão vermelho, né? São dois pontos importantes aqui que nós analisamos. A decisão técnica foi correta, porque foi sancionado o penal. Eu queria até ver depois, né, mais na frente, o Ítalo, quando o Jean-Pierre faz o comentário, quando o Jean-Pierre faz o comentário, por favor. Tem alguma questão para o momento do PP, tá? Pera aí, perfeito. Posso dizer 150. Aí, estava dentro do campo, volta só a PP. Jean, Jean, recomendo revisar o possível penal. Vamos escutar o Jean-Pierre falando agora? Só vai no jogador. Só vai no jogador. Pode parar um pouco? Ele usa a expressão, é um braço temerário. Então, vamos lá. Para ser considerado um braço temerário, ele deveria ter analisado que havia uma disputa pela bola. Mas, como não houve a disputa pela bola, ele teria que ter analisado uma possível conduta violenta, coisa que ele não fez, tá? Então, para nós, eles acertaram o Jean, que foi, inclusive, a decisão final é dele, porque ele foi revisar e teve a oportunidade de revisar a jogada. A gente vê um acerto técnico, que é a marcação do pênalti, mas a gente vê um erro, porque realmente o jogador abandona a disputa pela bola e vai com o cotovelo na cabeça do adversário. É um caso, sim, de cartão vermelho, que deveria ter sido aplicado logo no começo do jogo. E aqui, de antemão, a gente vai conversar com o Jean, ele vai entrar para o programa de assistência ao desempenho da arbitragem, vai passar por um período de análise, para ele poder, enfim, trabalhar esses conceitos do que é uma ação de conduta violenta, tá bom? Cara, vergonhoso, muito vergonhoso o que esse senhor está fazendo aí. Primeiro, ele não tinha que fazer narrativa que o pessoal da televisão, os jornalistas, já fizeram isso. A semana inteira, passa jornalista mostrando lance, lance, lance. Até hoje, os jornalistas das mesas redondas da vida mostraram exatamente isso. Então o Seneme, esse falido, esse irresponsável, esse pequeno indignidade no apito, ele devia saber que tudo isso, olha só isso aqui, essa mão na cara, olha só, tá vendo isso aí? Tudo isso aí, aconteceu no lance antes disso aí, esse lance aí, esse lance aqui, aconteceram na continuação da jogada, mas aqui, esse jogador já mete a mão na cara do Ender, né? Então, o juiz estava longe do lance, não tinha a mínima condição de ver nada, não foi o juiz que apitou o pênalti, quem apitou o pênalti foi o VAR, o juiz foi convocado a ver a cagada que ele fez, né? Chegou lá, ele dá uma entrada violenta, intencional, criminosa, como temerária, uma cotovelada proporcional a ser expulso imediato, sem nhenhenhé, ele dá como temerária e o jogador fica em campo. Galera, sou o Jay Carvalho, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, vai dar uma força para o canal aí, vai ajudar muito, beleza? E continuamos na nossa luta contra esses vagabundos, contra esses pilantras do apito, essa gente que não tem o mínimo de respeito por nada nessa vida, né? E a CBF é suja sim, é uma vergonha para o futebol mundial. E o João Martins está certo quando diz, os jogadores brasileiros são grandes, são bons, mas a CBF, aquilo que representa o futebol lá fora no mundo, faz vergonha e vergonha sim. Um abraço, valeu!